Música Bom dia galera, bom dia Deus abençoe todos vocês aí que vão assistir esse vídeo Deus que dê paz, saúde, amor e alegria Estamos aqui na Terra Alagoana, né? No litoral alagoano aqui Vamos pegar a beira da praia aqui galera E Marachal Deodoro Seja bem-vindo A Marachal Deodoro Aqui, pra cair bonitona aí 40KM Para a maia bola aqui, né? Vote sempre a Marachal Deodoro É Essa ponta aqui galera Uma vez eu cheguei carregado Ela estava em coce As guardas me parou Que estava Ela estava Estava interditada, né? Aí você sabe Como diram é, né? Aí eu Dei um negocinho a mais E ele disse Pode ir, tá vendo? Aquele tempo era do mundo também, né? E vim passeio tranquilo Estava em reforma dela Mas é como diz As histórias do mundo O dinheiro é a bola do mundo, né? Aí eu nunca me esqueço Estou Botando aqui pra vocês agora Pra você ver o dinheiro O que é que faz, né? Passava ninguém Eu passei com o caminhão carregado Agora não Agora eu sei da verdade Naquele tempo era do mundo Cara, ele já disse assim Não fui eu Não sou eu Que vou consertar o mundo É mole, velho Vai-te embora Vai, galera Aí tudo beira de praia Aqui E a palavra do Senhor diz Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão aclascentadas É, galera Estamos aqui Na beira da praia Alagoana Aí é porque Tá escuro Lá dentro do mal Tudo é mal Então aquele sinal ali É onde os navios Carrega Os produtos Aqui Das fábricas Muito bonita A capital Alagoana Né? Que a gente vai passar Nela agora Passar e fazer O descarregamento A galera Já tá caminhando Aí, galera Olha aí Começaram cedo Aí tem uma grande fábrica Aí o produto dela Sai todo do país Por dentro do navio Por dentro do mar Dentro dos grandes Navios de carga Esse negócio Fica coisando Aí nesse sinal 50 e tal Não sei o que é nada Sua velocidade Não sei o que é nada Painel Aí Marcando tudo Aqui Obra na pista Obra na frente Aí Agora tudo digitado Tudo online Pra vocês verem Aí na galera Aqui é o Trapixão Tem o trapixão Ali Agora o famoso Rei Pelé Aqui a nossa Retaguarda À direita Você entra ali No começo Sai lá No trapixão É o Famoso Rei Pelé O campo De futebol O estado De futebol Trapixão nossa retaguarda aí direita é tudo praia galera as obras aqui é galera também não se esqueça vá lá e deixe seu like, seu joinha compartilhe o vídeo seus amigos de trabalho, seus colegas e vamos em frente aqui atrás vem gente deixe seu comentário o que achou aqui essa beira de praia informando pra vocês aqui as obras aqui na beira da praia e você já vem ligado você quando assistir esse vídeo já sabe que aqui tem uma obra na beira da praia academia aí na beira da praia o cara vai caminhar e vem treinar porto do navio lá embaixo lá na frente outro do navio já quero mandar um forte abraço aí cabeludo carreteiro da mesquita carreteiro qualificado aí o cabeludo gente boa da melhor qualidade ontem a gente se topou se topemos lá no hotel um restaurante semáforo aqui estão fazendo mais uma pista local aí dessa construção aí essa obra que deu uma chuvadinha galera olha aí e aí Esse sinal aqui que tem não tem câmera não, mas vamos obedecer né, obedecer a regra, a regra é clara, que é um canal aqui que sai aqui dentro da praia. Então, vamos lá, vamos lá. E aí a nossa retaguarda à esquerda é o porto do navio. Aí chegam os cruzeiros aí, navio de carga, tudo. Aquelas carretas, passam as carretas lá na frente e tudo para descarregar o açúcar das usinas alagoanas. E aí E aí E aí E aí E aí Vai vendo galera Vamos entrar agora na praia da Pajussara. A segunda praia ali que eu esqueci de narrar o nome. Praia da Pajussara e início. Início da praia da Pajussara. Deixa eu mostrar aí. Isso aí é tudo praia galera. E aí E aí E aí e mostrar Bom suporte que roda, né? Mas aí dá pra ver, tudo praia aqui, nessa hora de madrugada, né? Aí de dia aqui é um vôo com vôo com galera. Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Prada Ponta Verde. A Jussara não é Ponta Verde. Ela é na frente. Cruz das Almas. A Jussara. 4 horas e 27 minutos no horário de Brasília. Que lindo, né galera? Ponta Verde, Pajussara aqui. A divisa, né? Os barcos tudo dentro da água ali, olha aí. Coisa linda. Deu uma chuvadinha aqui, galera. A madrugada alagoana. Bem iluminado, né galera? Parece um dia, né? Parece ser de dia. Bem sinalizado. Muitas fracas. Aqui tem a polícia. Polícia Civil. Ponta Verde. Aqui é a praia do Ponta Verde. É, tem um primeiro sinal e no segundo eu entro. Aí eu vou pra Barbosa Estela Mares. Estela Mares. Mais quente. É. O que é que é que é? É. 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 Vou ver se tá falando. Acho que era nisso aí. Não é naquele. Acho primeiro e segundo eu entro. gostei. Está monto, né? É o mesmo. Sim, claro. É. 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 Praia da Ponta Verde galera É galera, entrando aqui que a gente vai para os telamares G Barbosa Stella Mares G Barbosa Stella Mares G Barbosa G Barbosa G Barbosa É o Palato, entra no Palato aqui, aí já pega direto lá para os Telamares. É o Palato, também tem que entrar lá na frente que entra direto, mas aqui você vem e mostra tudo aqui, o Palato aí, aí vai direto para os Telamares, o Palato é um negócio muito grande aqui, comida, lanche né, é num drive-thru, é a base aí do drive-thru, Palato. E aqui, esse postinho aqui, na frente tem outro que já é próximo aos Telamares. Pois é galera, vamos que vamos aqui dentro de Maceió. Ó, 26 graus né, primeiro eu saia aqui, entra lá embaixo, mas aqui virou contra mão, não sei como. E aí já estamos de frente para o Telamares G Barbosa. Chegada com sucesso. Ainda dá para dormir um sono né galera. Chegada com sucesso. as árvores, né? Daqui a pouco essa avenida aqui, galera, é carro, chegada com sucesso aí, galera, nos telamares, a gente tem que se transformar, Beleza então galera, valeu Forte abraço, Deus abençoe a todos Amém